Renan 2012, O Trovador Sentimentos em mim do asperantemente, dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, interminantemente no meu coração arlenquinal, intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma, doente como um longo som redondo, canta-bona, canta-bona, dora-on, sou um tupi tangueando um alaude. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Essa questão já vai direto ao ponto da identidade nacional, que está presente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Então, ao lermos o trecho e vermos no último verso, som tupi, é evidente a relação que eles querem entre identidade nacional e o índio. Desse modo, ao ler as informativas, a letra D, problematizado na oposição tupi-selvagem alaude civilizado, apontando a síntese nacional que seria a proposta do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, é evidentemente a resposta correta. Isso se dá porque foi um dos temas mais importantes para o modernismo, sobretudo na primeira fase, porque a identidade nacional aparece muito na obra do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.